Atenção você que está curtindo o programa Shop Tour nesse momento, você que está com a namorada aí no sofá da sala, aumente o volume da televisão, pois o pai dela pode perceber que você não está assistindo o programa Shop Tour. Aumente, vamos falar em sofá, veja só o tecido do sofá que ela acabou de trazer aqui. Esta é a Regina, da Shop 370, Rua Coelho Lisboa 370, próxima praça Silvio Romero no Tato a Pé, vendendo para você domingo das 9h17 e tudo isso segura até sábado ou até o final do estoque. Anote o telefone da Shop 370, 2179374. Vem cá, camiseta quanto? É camiseta mais a pantalona, 649 o conjunto, 649, 649. Camisa Polo a quanto? 599 a camisa Polo. Olha essa malha aqui, por quanto? 1.200. 1.200 cruzeiro somente, 1.200, 1.200 e essa aqui, Jacar, quanto? 1.900. 1.900, 1.900, não dá para diminuir porque ela não é a dona da loja, você não vai tomar carcada. 1.900, 1.900, 1.900. Shop 370, Coelho Lisboa 370 no Tato a Pé. Próximo, a Praça Silvio Romero, domingo abre, das 9h às 17h.